Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenaut, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do nosso simulador de lan house aqui no Internet Café Simulator, galera. Estamos aqui de volta porque vocês deixaram um monte de comentário pra fazer um monte de coisa. Então, galera, eu vou aqui, primeiramente, pagar a conta, que foi, ó, bastante coisa que eu paguei, hein? Doeu, 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 machucou, galera. Mas é isso. Vamos lá, então, fazer tudo que vocês falaram. Meu, falaram pra eu deixar o ladrão roubar e ver onde ele leva o item. Isso me deixou curioso, sério mesmo. Falaram pra comprar comida pra caramba, deixar a cozinha lotada de comida até o cozinheiro não aparecer mais. Isso vai gastar muito dinheiro, mas o que a gente tem pra fazer hoje em dia, né? A gente já não tem mais nada a não ser ficar abrindo a lan house, comprar bitcoin, vende bitcoin, abre a lan house. A gente já tá rico já, quase milionário. Então, primeiramente, vamos abrir a lan house. Falaram pra deixar lixo também, pra ver o quanto de lixo a gente consegue chegar na lan house. Então, meu, vai ser muito louco. Deixa eu ver se a polícia vem hoje. Eu acho que não vem. O que você acha? Acha que vem? Eu acho que não. Vamos ver. Duvido que venha. Vamos comprar isso daqui, comprar divulgação pra lotar mais ainda. Vamos ver. Temos boas notícias, não haverá visitas, cara. Eu tenho certeza que esse save aqui, ele tá bugado. Tenho certeza absoluta. Então, deixa eu subir aqui pra ligar os bitcoins. Padrão, né? Tem que ligar os bitcoins aqui, porque senão a gente não vai farmar uns bitbits. Ainda não fiz aquela livezinha básica colocando aqui, galera. Mas eu vou fazer, não esqueci, não. Não esqueci. Deixa eu ligar aqui. Maravilha, tudo ligadinho. Lotar isso daqui. E eu fiquei curioso também. Deve ficar muito lixo. Eu acho que a galera vai reclamar. Só não vou deixar a galera ficar usando aqui coisas que não podem. Cadê o ladrão? Queria saber do ladrão. Deixa eu ver. Ladrãozinho. My history. Ó. Tá. Lugar. Tá. Tá tudo bem. Até agora ninguém tá reclamando. Comida. Eu tenho que comprar, galera. Eu tenho que comprar aqui, ó. O que a gente pode comprar? Um monte de hambúrguer. Ah, só que eu vou ter que comprar pra fazer o hambúrguer. Eu tenho que ficar comprando todas as partes dele. Então, vamos ver. Nossa, eu comprar. Vou comprar bastante. É baratinho. Comprar bastante o burguinho. Comprar 100, galera. Acho que 100 é o suficiente. Você quer ver esse negócio ficar muito louco? Esse negócio vai ficar muito louco agora. Aqui, ó. Fica muito louco. Quer ver eu comprar isso rápido agora? Beleza. 100. Vamos comprar o burguinho. Ó. 100. E acho que é só isso, na verdade, né? O pão e o hambúrguer. Vou ter que comprar queijo. Ordem. Vamos lá. 100 burguinho. Meu Deus, até buga, velho. Vamos ver. O que é o hambúrguer aqui, ó? Vamos ver como que tá o cozinheiro, galera. 100 hambúrgueres na cozinha. É pouco. A gente precisa comprar mais, galera. É muito pouco. Quer ver? A galera deve estar reclamando da sujeira já. Ela está falando, nossa, que fede. Que lugar fedido. Vi alguém. Ah, não. Não é possível. Não é possível, mano. A gente vai ter que arrebentar esse cara, velho. Palhaçada essa que o cara está usando. Conteúdo que não pode aqui, mano. A gente vai resolver esse negócio agora. Cadê? O que é que está vendo aí? Ninguém quer um hambúrguer. Não é uma promoção, hein? Promoção de burguinho. Eu vou comprar mais, galera. Acho que tem que comprar, tipo, muito. Muito mesmo. Eu pensei que 100 seria o suficiente. Olha lá, ó. Tudo bom, campeão? Toma. Acabei. Tomou na cabeça. Eu tenho que ver quanto que está o Bitcoin. Nem sei quanto que está o Bitcoin. Quanto será que está? Oh, podia entrar um ladrãozinho aqui hoje. Quer ver? No dia que eu quero fazer... Dar uma detetive... Caramba, o cara deu 5 pontos. Maravilha. Incrível. Vamos aqui comprar, galera. Mais um monte de burguinho. Comprar muito burguinho. Tipo, muito mesmo. Acho que eu vou comprar mil. O que vocês acham? Encher aquela cozinha de hambúrguer. Deixou o cozinheiro muito louco. Tenho dinheiro suficiente para isso. Custa 2 dólares e 50 cent. 2 dólares e 50 cent, mano. Então, eu vou comprar mil. E vou fazer muito hambúrguer. Nossa, a galera vai comer muito hambúrguer hoje. Bora. Mil. Agora aqui. Ainda bem que o som... Tipo, ele faz um som alto no início. Depois ele abaixa, assim. Ele simplesmente não faz tanto barulho. Ele parece um barulho de sininho. Bem baixinho, assim. Ladrão, entra, ladrão. Eu estou deixando você entrar, ladrão. Será que se eu abaixasse ainda mais o preço, a chance de entrar um ladrão é mais provável? Será? Porque o preço está alto. Tipo, preço de elite mesmo. Para a galera gastar bastante dinheiro. Para o lucro ficar absurdo. Agora eu vou fazer a ordem. Cozinheiro, mil burguinhos, por favor. Se 100 já ficou todo bagunçado, a gente vai ver quando fizer mil aqui, galera. E eu acho que o negócio lá vai ficar tudo bagunçado. E vai ficar salvo para sempre. A não ser que eu venha tudo isso. Vamos ver. Meu Deus do céu. E a galera só... Pagando, usando o conteúdo. Mil, hein, galera? Mil! Fizemos mil. Tá. Beleza. Vamos sair aqui agora. E vamos ter a surpresa que era o que todos esperávamos. Meu Deus do céu. Vou até de costas. Vou até de costas aqui, porque eu quero ver isso muito, galera. Já estou pisando no hambúrguer aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, eu consigo chegar no cozinheiro. Olha, tem um negócio atrás dele ali, ó. Tá, galera. O que acontece? O cozinheiro, ele não desaparece. Ele... Ah, ele estava agachado. Nossa, fui tapeada. Eu pensei que ele tinha sumido. Mas vocês viram que começou a... Ô, campeão. Toma. Palhaçada, meu. Os caras ficam usando coisa que não pode, meu. Pode roubar e tal, mas não pode ficar usando essas coisas aqui. Coisa feia. Olha isso. Que isso, mano? Deu um piripaque. Ó, a galera não reclama de sujeira. Isso é ótimo. E, poxa, meu. Por que que não está saindo mais atualização, galera? Tainchua. Ah, isso aí foi uma porrada ali no coronavírus. Então, assim foi, ó. Ó, alguém podia comprar hamburguinho, né? Todo mundo que quiser hamburguinho agora. Cadê o ladrão? Ei, ladrão. Não vai aparecer ladrão hoje, galera. Mas vai ficar como uma das nossas tarefas para se fazer. Uma delas eu estou conseguindo fazer, que é lotar isso daqui de hambúrguer. Eu vou jogar até esse hambúrguer para lá. Porque ele não é daqui, né? Nossa senhora. Olha isso. Meu, a minha sensibilidade está muito forte. E eu não sei o que está acontecendo aqui, Jesus. Aí, está resolvido agora. Pronto, hamburguinho. Acho que eu vou ter que comprar mais mil, galera. Sabe o que é o meu medo? É bugar o jogo. A ponto de ficar, tipo, extremamente lagado. Só de olhar para lá, já está dando um lagzinho bem... Ruizinho, sabe? Eu gostei. A galera está curtindo. La House só crescendo. Ninguém quer hamburguinho? Ninguém quer burguinho? Você não vai querer burguinho? Eu não vou ter atendimento também. Não vai ter atendimento, não. Vamos lá. Comprar mais um monte de burguinho. Vou comprar mais mil, galera. Eu acho que para lotar ali, tipo, ficar cheio mesmo, tem que ser uns 3 mil. Eu já lotei com 1.100. Eu acho que para ficar realmente muito lotado, precisa de uns 3 mil. Então, vou comprar mais um pouco de carne aqui. Mais um pouco de hambúrguer. Eu podia comprar também outras coisas, né? É que eu estou fazendo só de hambúrguer. Porque se eu quiser depois vender, dar para os clientes, todo esse lanche eu posso ganhar dinheiro em cima disso ainda. Que não vai faltar estoque agora de hambúrguer. Só não vai ter de outras coisas. Então, eu estou fazendo... Estou lotando a cozinha de uma forma mais demorada. Que é pegando dois produtos... Nossa, 9,99. Dois produtos em um. Vamos lá. Vou comprar agora um monte de pão. Eu acho que não vai entrar ladrão tão fácil também por conta do nosso policial ali. Mas eu já estou vendo ladrão vindo caminhando ali. Não sei. Olha embaixo da minha face aí que vocês vão ver ele caminhando daquele jeito. Não sei. Acho que não vai entrar não, galera. Já é 4 horas da tarde aqui no jogo. Vamos ver. Vou comprar mais um pouco de pão. Maravilha. E eu tenho que me tornar milionário também. Quanto que deve estar o Bitcoin, hein? Nem vi, galera. Para comprar e depois revender. Ok. Estamos chegando na meta aí. 9,99. Maravilha, galera. Vamos ver aqui quem quer. Tá. Detectado o hack. Hack não, né? Hack, meu Deus do céu. Ser hackeado não dá, não. Pontuação só crescendo. Tem pessoas assistindo mais 18. Tem jeito, né? Estou comprando aqui coisa, pô. Ordem. Ordem de... Pedido. Pedido de... Mais mil hambúrgueres. Daqui a pouco vai aparecer só um monte de hambúrguer caindo aqui, ó. Ó, ó o barulho. Se liga no barulho. Do lado direito, ó. Tá bugando a cozinha, galera. Vocês vão explodir a minha série. Tá começando a lagar o jogo, meu. Ainda bem que só salva se eu dormir. Então, se explodir tudo, o save vai voltar antes de tudo isso. Então, eu vou voltar no passado para que isso não aconteça. Corrigir o erro, ó. Ó, vocês estão sentindo que tá... Tá ficando lagado o jogo? Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá para escutar o bug aqui do lado direito. Vai, 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 vai. Vai explodir o jogo com hambúrguer. Olha, ele não quer fazer mais, galera. 180. Vai, 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 vai. A gente vai esconder o cozinheiro. Ah, se nós vamos. 70. Nossa, que medo de explodir tudo isso aqui. Vai. E o último. Tá dando... Olha. Tá lagado, galera. Tá lagado. Olha isso. Alguém quer hambúrguer? Desk Top 12? Claro, a gente tem hambúrguer de sobra aqui, meu querido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso tá muito lagado. Nossa, dá um hambúrguer aqui. Vamos lá que o Desk Top 12 quer um hambúrguer. Aqui. Desk Top 4 quer também. Bon apetite, meu. Bon apetite. Nossa senhora, galera. Nossa, isso daqui tá terrível. Não dá pra olhar a cozinha mais. Assim, não dá pra esconder o cozinheiro, como vocês podem ver. Porque se eu fizer mais isso daqui, eu acho que o jogo vai parar de funcionar. Então, não dá pra fazer muita coisa. Com mais hambúrgueres ali. Eles vão ficar sendo acumulados. Nossa, minha querida. Pena que eu tô com hambúrguer aqui. Não posso te dar uma burgada. Uma burgada na sua cara. Pra você parar de ficar vendo essas coisas. E o ladrão não entrou hoje, galera. É uma pena. Nossa, é muito ruim olhar pra cá. Muito ruim mesmo. Ladrão não entrou. E fizemos bastante dinheiro, pô. Foi muita grana mesmo. Vamos resolver esse problema aqui, ó. Ô, minha querida. Tudo bom aí? Tá se deliciando? Toma. Acabei. Aqui a gente resolve assim, ó. Bate na cabeça. Vamos ver. Vai sentar no PC. Vai ver alguma coisa. Não, aquele ali vai sentar no console. Esse tá com cara de safadão. Olha a cara dele, ó. Olha lá, ó. Ah, não. Tá vendo? Jogar um play de Minecraft. Jogar um Minecraft. Ah, que é um hambúrguer. Claro, meu querido. Tem hambúrguer pra você, tranquilo. Nossa, mano. Olhar pro jogo com esse lag aqui, ó. Eu olho nessa direção. O jogo já identifica o caos aqui, ó. Ele já fala, meu Deus do céu. Que bu... Ah, peraí que eu vou te dar um... Quem quer hambúrguer? Nossa senhora, gente. Quem quer hambúrguer? Nossa, mas virou um apocalipse. Olha o mendigo. O mendigo tá entrando. Mas não é nem o mendigo que eu quero causar problema aqui, ó. Vamos lá. Kill. Vamos lá. Double kill. O cara morreu. Assassinato. Double kill. Cadê o triple kill? Cadê? Era aqui, ó. O cara saiu já, mano. Que que é isso, mano? Tinha um defunto bugado aqui, galera. Nossa senhora. Mas bom, meus amigos. O ladrão não entrou. O jogo tá muito bugado. Eu preciso eliminar esse save. Isso não pode acontecer. Não pode ficar salvado. Ela já vai fechar daqui a pouco. Falta bem pouquinho mesmo. E esse foi o teste. Nossa, olha isso. Tá muito lagado a minha visão. E é isso. O episódio de hoje, galera. Então, esse daqui foi um dos testes que pediram pra fazer. E eu fiz lá então. Na próxima, se entrar ladrão, a gente faz o teste do ladrão levando e a gente seguindo ele, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Conto com o like de vocês. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.